A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da lua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Para...